Estamos aqui com o prefeito de Ananindeua, que veio prestigiar o evento, o portal do Diário do Pará. Eu sou apaixonada pra você, amo de paixão a sua família. Eu sou o prefeito, presta atenção na sua matéria, que eu não prefiro dizer que eu faço o diretor. Meu diretor, eu não faço melhor entrevista que esse aí. É, melhor que esse. É, é. Meu pior de verdade? Você é o meu pior paraense? Eu parece que eu sou melhor. Parece. Eu sou italiano. Você come muita macarronada? Pizza, muita pizza. Muita pizza? É. Olha, estou aqui com o Mauro Kleber da Jovem Pan. Tudo bem com você? Tudo. A minha pergunta aqui que faz é tu, faz a pergunta pro rapaz responder, presta atenção no teu tempo. Qual é a importância do portal do Diário? O que você acha que passa pelo portal? Por que? Por que? Não sabe nem me perguntar, mas pega lá no canal. Joaquim. Pois não, amor. Você é linda com a bandidada. Tem alguma vaga pra mim com o meu diretor lá? Pra ser bandido ou pra ser o diretor? Vamos entrevistar os bandidos. Tem vaga. O que que ela come, hein? Vai pra mim mandar um recado pros bandidos que estão assistindo a gente, diabo? Vai pra que você já demora um recado pros bandidos. Atenção, galera. Aí de americano, um, dois, três. Não perca. Todo domingo, uma gela. Bota o telefone aqui, diabo. E assiste o Mano Pro, tá? Mano Pro. Estamos aqui com o seu salgueiro. Portela, diabo. Presta atenção. O seu... Vou entrevistar. Qual é o... Ah, esqueci. É o... O empresário. Do visitário. O que é que você achou do evento? Eu achei excelente. E automaticamente, ele sai na frente. Estamos aqui pra entrevistar o Mário Bona. Mário... Mauro Bona. Mário... Mauro Bona, o apresentador do Marjumento. O apresentador do Marjumento. É argumento, diabo. Presta atenção. E o que é que você tá achando do evento? Muito bom, moderno, alegre. Tudo a ver com a modernidade online. Do... 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 D... O... Tá? Tá. Do... T... O... L. Diário do Pará. Olá... Do... Do... O... O... L... O Diário do Pará. O... Diário do Pará encerra a copa tudo. Onde inteiro... É melhor acabar logo já lá